Oi, oi Oi, oi Oi, oi A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Descobriu longe demais Que me afastou Que me afastou Que me afastou A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais E cada vento que soprar Pode te fazer voltar Eu vou dar E o vento forte E o vento forte E o vento forte Me marcou demais Me marcou demais Me marcou demais Amém